Depois de muitos anos e muitas polêmicas, cara, estamos nós com School and Bones da Ubisoft, o jogo de pirata que há muito tempo foi prometido, foi vendido, foi adiado, polêmica atrás de polêmica, vários estudos, mano. Muita coisa aconteceu pra gente chegar neste momento com o acesso a uma beta. A Ubisoft me forneceu dois diazinhos antes aí pra eu produzir um conteúdo em vídeo. Eu já tava gravando e editando um reviewzinho, com cortes e cenas e tudo mais. Mas eu acho que não ia ficar tão clara a minha explicação sobre esse jogo pra vocês, se tivesse eu falando da experiência e com cenas ali atrás. Então eu preferi que a gente vá jogando, eu vou mostrando as features do game enquanto elas vão acontecendo e assim a gente vai conversando também, vai tendo um tempinho pra conversar sobre o game, certo? Então eu vou dar um continuezinho aqui. O jogo, a princípio, nessa beta, está todo em inglês, né? Deve sair com localização em português. E assim, né? Sempre que tem jogo da Ubisoft, alguma coisa do tipo, sempre vem a galerinha já. O diálogo acaba se perdendo muito porque vem aquela galerinha falando É, com a Ubisoft, credo, nunca mais. Que não que seja errado, mas é sempre o mesmo papo, né? Então a gente não consegue se aprofundar muito numa conversa. Isso é meio chato na hora de produzir o conteúdo, mas tudo bem, né? Faz parte. De todo jeito, eu acho que eu tenho aqui que passar a minha impressão, a minha experiência com o jogo independente de saber as frases prontas que chamariam a atenção de vocês, né? Eu vou só realmente avaliar a gameplay do jogo aí. E depois a gente vai avaliar um pouquinho da situação de lançamento desse jogo porque vai ser conturbadinha, né? Já está sendo conturbada, na verdade. E mesmo essa beta vem numa data meio ruim, né? Mas então vamos fazer o seguinte, depois a gente conversa tudo isso vamos explicar algumas mecânicas básicas aí do game depois que eu passar por essas mecânicas a gente avalia um pouco do que eu acho e tal com relação à venda, se vale ou não a pena, enfim aquele processo que vocês já estão acostumados, certo? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, mano, estamos online. Esse é um bom ponto a começar a se falar. Esse jogo depende bastante de comunidade e eu estou online, então estarei jogando vocês podem ver pelo cantinho direito superior lá, né? Que tem uma marcaçãozinha que a conexão não está boa Imagino que não temos servidores BR, não trombei ninguém no PVP ainda não gostaria de trombar O meu navio está levemente machucado porque eu estava fazendo algumas missões o jogo tem sim um grau de dificuldade interessante apesar da simplicidade de gameplay Vamos abrir aqui o mapa Eu estou andando, né? O barco não para Então vamos ancorar por aqui Vamos abrir e vamos abrir a telinha de objetivos aqui na frente de vocês Deixa eu inverter a minha câmera aqui E a gente vai largar isso aqui agora E vamos dar uma olhadinha só em algumas missões que eu peguei Então, por exemplo Eu estou numa missão de várias etapas E eu tenho que encontrar Relíquias do povo do mar Tem uma galera que vive em ilhas e tal Uma galera mais tribal até E eles têm alguns tesouros Eu tenho que achar uma das missões Outra delas é encontrar o Frankincense Que é um tipo de produto E safira bruta, não cortada É um outro tipo de produto Então são produtos que eu tenho que lutear E fazer a entrega Aqui embaixo a gente tem também Uma missão de pegar Caixas de suprimentos Então roupas e Ingotes de magnetita E por assim vai Você tem várias coisas Esse aqui, por exemplo, é um Entregar Uncut Garnet Então eu preciso achar Uncut Garnet Que eu não sei o que é ainda E preciso entregar em algum determinado local Você consegue Então, ah, Delivery Uncut Garnet E aí eu coloco pra marcar Eu tenho que entregar aqui em Saint Anne Que é o nosso Outpost Tá? Mas enfim Vamos fazer o seguinte Vamos Eu preciso farmar alguns itens Vamos pegar algum dos itens aqui Que eu preciso farmar Ele tá até me dando uma posição De um deles aqui O Roseli Cloth Então vamos fazer o seguinte Eu vou pegar esse Roseli Cloth Aqui que são panos E aqui ele tá nessa rota Então essa aqui é uma Rota de comércio Então vocês podem ver que as rotas Ficam meio que marcadas no mapa Isso aqui são as correntezas Aí tem as rotas Então rotas de suprimentos Então o que costuma viajar Nessas rotas ali Bronze Frutas Essa rota aqui Ela tem o Frankincense Que eu precisava Placas Então cada uma das rotas Tem comércios Que funcionam melhor Caso você queira Ir atrás desses comércios No caso aqui A gente quer o Roseli Cloth E a gente quer esse Magnetic Ingot Aqui, né? Então eu não sei Se eu cheguei a marcar Essa missão Marquei Então a gente meio que Precisa chegar nessa rota aqui Uma rota que vem até aqui embaixo Dá a volta Aqui em Santa Meli Então a gente precisa Meio que chegar até lá E aí eu então Eu vou navegar até este lugar Deixa eu ver uma maneira boa De chegar até lá Puto Eu não queria passar pelo meio da ilha não Que é meio caótico Você tem Fast Travel nesse jogo Mas o Fast Travel é só quando você Está atracado em alguma cidade Né? Alguma cidade você pode E a gente enquanto vai navegando Eu vou mostrar algumas mecânicas Básicas aí do game Que é a básica da gameplay Aqui, certo? Aqui no... Aliás, vamos começar aqui No canto direito inferior Tá? O canto direito inferior Como vocês podem ver Ele tem ali o nível, né? Do meu navio Do casco dele O estado de reparo dele Então vocês podem ver Que ele está meio machucadinho Mas eu tenho uns kits de reparo aqui Eu posso usar um kitzinho E eu vou curar ele, né? Então ele tem uma mudancinha visual Curei ele ali Ali do lado ele tem, por exemplo O próprio cooldown, né? Do kit Está contando ali 22 segundos E eu consigo por aqui também Alternar a câmera, né? Tem umas câmeras que ficam bem legais mesmo Essa aqui fica bem bonita Aliás, o jogo está bem bonito Como vocês podem ver Eu tenho a câmera de ré também Para saber o que está acontecendo A câmera aí de cima, né? E a gente obviamente pode... Eu nem sei como é que volta Para a minha câmera normal Mesmo assim Eu volto para a minha câmera normal E eu quero que cantem Vamos ver se eles vão cantar Vou começar a cantar Porque o jogo de pirata Tem que ter cantoria, né? E beleza, mano E agora vamos para a outra parte importante Que é essa parte do menu O que está aqui embaixo Se eu apertar X Eu tenho um resuminho da minha missão, né? Que é o que eu estou buscando Planem buscar, mano Eu meio que fiz um caminho Seguindo a correnteza Aí não foi uma ideia Das muito ruins, não Então vamos seguir E aí, esse menuzinho aqui de baixo É o menuzinho da gameplay, né? Vamos começar pelo básico Se eu segurar espaço Eu entro no modo de defesa Isso aqui é para resistir ao tiro Você mitigar um pouco o dano, né? O R Eu entro na minha luneta E ele é realmente bem útil, tá? Porque eu posso, por exemplo Visualizar tesouros, né? Então se a gente consegue Numa distância interessante aí, ó Visualizei ali, ó Ali eu mostro já os tesouros que eu tenho O mapa do tesouro Mas eu preciso de uma ferramenta Que é uma crawl bar, né? Um pé de cabra de nível 2 Que eu ainda não tenho Então nem adianta eu encanar Vamos seguir a nossa correnteza aqui Daqui a pouquinho Eu já vou conseguir fazer o retorno Está tendo uma tempestade Eu vou naquela direção Mas antes eu vou também Já dar uma olhadinha aqui, né? Então a gente tem um naviozinho aqui pequeno E aqui mostra o que ele está carregando, né? Então ele está carregando ali, ó Bronze ingot, peças de tubarão Kit de resgate Clovis E o que eu vou fazer nele neste momento É vamos para a treta, né, mano? A gente tem algumas questões de treta Então, por exemplo Se eu quiser que ele não se movimente Eu posso, por exemplo Começar atirando na vela dele Então vocês podem perceber Que vai ter uma barrinha vermelha de vela ali Que vai começar a baixar Está vendo, ó? Então, ó Se eu ir Eu posso dar esses tirinhos Parei Agora ele não vai se mover Eu posso atacar Esses... Os recursos dele ali Que aí isso vai soltando Caso eu não consiga pegar ele Depois eu consigo recolher isso na água E, mano, ele tinha armadura na frente Mas eu vou arregaçar ele na porrada mesmo Quando aquela barrinha azul chegar Eu posso tentar, ó Dar tiro de mosquets nele, né? Mosquets nele Eu machuca bastante Eu acho que esse aí não vai me dar a opção De abordar Mas tudo bem A gente vai derrubar ele Vamos lutear ele Como vocês viram E é bem simples E a gente ganha um pouquinho mais de renome, tá? A grande base desse jogo É o renome do seu pirata Do seu capitão Que você pode ver aqui A gente tem aí Os níveis de renome Quanto mais renomes Mais a gente vai ganhando Blueprints Para construir navios melhores Equipamentos Missões mais difíceis E tudo mais Tudo que você faz nesse jogo Vai te dar renome, tá? Caçar tubarão Esse tipo de coisa Tudo vai dar recursos, tá? Outro legal Que interessante Esse eu achei bem mais legal Que é a barrinha ali No meu, tá vendo? Uma barrinha verde Então a gente vai ter que explicar Duas barrinhas Uma delas, na verdade É essa aqui A bolinha O 11KTS Eu não sei que medida é essa É medida naval, né? Provavelmente vai ter alguém No chat que vai saber Mas resumidamente É a velocidade Que o meu navio está indo Vocês podem receber Que disfarçadamente Tem uma flechinha branca Rolando ali em cima E aquilo ali é o vento, né? Então eu estou indo Contra o vento Então ir contra o vento Obviamente Que não é o melhor Dos cenários, né? O meu navio está Não ganhando tanta velocidade assim E como vocês podem ver Eu tô naquela barrinha verde ali, né? A gente tem três níveis de vela Pelo menos com esse meu navio Eu não sei se mais pra frente A gente vai ter navios mais fortes Mas eu posso, por exemplo Reduzir ali a vela, né? Jogar ela na branquinha, ó Ela vai reduzir um pouco A velocidade que eu tô pegando e tal Enfim Mas o que eu queria mostrar Quando você coloca No terceiro nível Que aí tá indo muito rápido E você tem que imaginar Que o pessoal ali no navio Tá se esforçando Pra manter as nossas velas Um pouco mais firmes, né? A Safira eu já tenho já, né? Então tudo bem Então eles estão mantendo ali Eles estão se esforçando Pra manter o meu navio Em máxima velocidade, né? Com as velas todas abertas ali Resistindo ao vento O que seja E a energia deles vai baixando Isso é um recurso bem legal Porque a hora que ela acaba, né? Eu não consigo mais manter essa velocidade Porém Você pode alimentar Os seus... Os seus... A sua tripulação Por exemplo Eu tenho um tubarão frito aqui, né? Grelhado E eles se alimentam E eles mantêm a energia Eu achei essa mecânica interessante Porque a gente tem aí Já que lidar com o vento, né? Agora eu tô realmente entrando Numa corrente de vento aí Então eu vou definitivamente navegar mais rápido Mas o mais legal é o fato de que Como vocês viram A energia da minha tripulação conta E a alimentação não é chata, né? Porque antigamente tinha jogos de pirata Que se você não alimentava A tripulação se revoltava Eles iam embora e tal E eu achava isso um pouquinho maçante Ao longo do tempo Agora isso aqui não Isso aqui é meio que o combustível dos caras, ó Tô quase zerando energia Mas eu não quero perder velocidade Eu tô com pressa Então eu posso usar novamente Eu recupero um pouquinho da energia deles E eu consigo estender Isso aqui no combate É mais um recurso Pra que você tenha Que medir ao longo do combate Então junto com os reparos Junto com a sua estratégia De munições E coisa do tipo Ali também apertando N A gente tem o chat Porque afinal de contas Como eu falei O jogo não é online Agora vocês estão vendo Uma tempestade Realmente o clima do jogo Realmente muda, né? Vamos ver Esse cara aqui tem dois rescue kits Ele tem um pouquinho de combustível Mas ele tá bem na merda, né? O legal é que ele tá meio na merda É um mercador, né? Ele tá meio cagado Mas eu não quero matar ele não Porque eu vou tentar focar Mano, eu tô tentando atravessar Uma tempestade terrível aqui, né? Mas vamos lá Já baixou um pouco aí Agora eu vou economizar um pouco Da minha comida de tubarão ali E essa roletinha aqui Você pode criar outras roletinhas, né? Como você pode ver Então a gente tem aqui Interação com o pet Aí você pode editar Essas rodas aqui, né? Pra que você tenha Outros atalhos mais interessantes, né? Você pode ir on the go Então na wheel 2 aqui Eu quero, por exemplo Colocar, sei lá Outro negócio Eu quero colocar o peixe grelhado, né? E aí eu posso ir lá na minha rodinha Comer o peixe grelhado Eu não sei, por exemplo Se o meu tubarão lá Mas ele também segurou O tempo do meu tubarão, né? Beleza Aparentemente eles viram alguma coisa Caralho É uma onda Isso aqui eu não sei Isso aqui não Ai, como eu fui burro, cara Na real, vocês viram Que eu tinha que fazer o contrário, né? Eu tinha que ter batido de frente Com a onda E não de lado Onda, onda Olha a onda Eu realmente Essa é a primeira vez Que eu trombo isso aqui, tá? O jogo me deu a instrução E é o tipo de coisa que é legal, né? Eu gosto dessas coisas aqui Zoou bastante o meu navio, né? Uma parte do dano dele É irreparável Se eu morrer Eu perco todo o meu loot, tá? Então é ruim morrer Tem que ficar ligeiro pra não morrer Enfrentar as coisas É bem prejudicial Porque eu vou dropar Tudo isso que tá aqui no meu cargo, né? E eu tenho um item de missão e tal Inclusive eu vou Eu vou até tentar Dar uma afastada aqui Porque eu não sei Se essa briga aqui É interessante pra mim não, cara Eu não sei se essa galera aqui Tá meio de ano ou não Enfim Mas eu acho que realmente Eu não quero Eu acho que eu não quero Essa briga aqui pra mim não Mas enfim Vamos tentar, né? Eu vou mostrar pra vocês A questão de personalização Dessas coisas Quando eu chegar lá na cidade, né? Mas a gente tem que também Ter uma carga de munições, né? A gente que escolhe O tipo de canhão Que vai ter no nosso navio E agora como vocês veem Aquela parte que tava tampada, né? Agora está revelada E eu vou tentar novamente Me direcionar Eu tô indo contra o vento, né? Isso é realmente um problema Agora eu tô bem afastado Das ilhas, né? Como vocês podem ver Essa beta Parece que a gente tem coisa De 15 missões principais Mais as missões secundárias De desenvolvimento E tem muita coisa, tá? Tem bastante coisa pra fazer Mais uma onda? Não, mas acho que essa Eu vou conseguir fugir Essa eu vou conseguir fugir, né? Tem um barquinho ali Ele marcou como objetivo Porque ele tem um magnetita, né? O magnetite ali É o que eu quero E a gente tá com uma briga Em alto mar aqui, né? É uma situação Um pouquinho complicada Eu tô tentando virar O meu navio pra esquerda Que é contra o vento também Então vocês podem ver Que realmente Toda essa parte de controle Do navio Ela tá bem pesada, né? E eu acho isso legal Pra um jogo de pirata, tá? Eu acho que realmente O negócio funciona bem A gente tá bem cansado Eu vou comer um Um negocinho aqui Um tubarão Porque eu realmente gostaria De tentar pegar Este amigão aqui, né? Então a gente vai começar Atirando na vela dele Eu vou trocar Eu vou trocar Pros canhões laterais Caraca, ele me Nossa, ele me Jogou de frente em mim Que isso, cara? Puta, ele tirou Toda a minha velocidade Caramba, velho Eu quero muito ver O PVP deste jogo Porque realmente Eu já joguei o PVP deste jogo Numa E3 Lá em 2018 Se não me engano E foi muito legal Ele tá tentando Fazer a fuga, né? E o mar Obviamente é a maré Mais agitada Que vira uma dificuldade, né? Mas a gente vai insistir Nessa brincadeira aqui Porque eu realmente preciso Dos recursos Que ele tá carregando Péssimo tiro Deixa eu ver se eu consigo Me alinhar com o vento Consigo Eu vou fechar um pouco Minha vela Porque eu fiquei Muito mais rápido que ele Joguei pra uma vela Circulei E vamos subir, cara Nosso objetivo Tá muito claro ali É importante a gente observar A facção Nossa, eles vão vir de novo, cara Que isso? Eles realmente estão Bem complicados De eu segurar, velho Tá com muita vida, cara Eu não sei se é um navio Muito forte Eu vou tentar Me alinhar Eles estão parando No meio da tempestade, né? Isso tá dificultando um pouquinho A minha gameplay aqui Eu vou me diminuir bem agora Vamos ver se eu consigo Precisar tentar pelo menos Ah, eles são nível Mano, eles são nível altíssimo, tá? Eu realmente Antecipei uma missão aqui, né? Mas tudo bem Vamos tentar Dar uma canseira nele Ele tá, tipo, se mantendo intacto No meio da tempestade Que é uma estratégia legal pra caramba, né? Mas ele realmente Tá carregando um tesouro Que eu preciso, cara Então eu vou dar uma insistida aqui Pra tentar antecipar essa missão É um navio que não tem muita defesa Como vocês puderam ver, né? É o tipo de coisa que você pode Analisar, né? Eu tô atacando mercadores aqui, né? Eu tô sendo bem pirata mesmo, né? É uma loucura Ali embaixo a gente consegue também Ver o total de munições Munições são um peso Pro seu navio também, tá? Você tem que levar em consideração A carga do seu navio Senão você não consegue Jogar, né? Então vamos lá Eu acho que talvez eu consiga Dar uma boa enfraquecida nele Vai pegar a minha lateral Que é bom pra caramba Mas nem adianta eu tentar Atirar nele Vocês estão percebendo que O escudo dele é muito alto Então eu queria tentar Destruir a vela dele Ó, já imobilizei ele Mas não que tenha mudado Muita coisa pra ser honesto Tá ligado? Então vamos tentar aqui Dar uma forçada É um casco mais forte mesmo, né? Eu acho que talvez Eu não consiga destruir Esse navio, cara Ele é muito forte Ele é muito resistente pra mim Hum... Tá, isso é um problema Vamos lá E ó, tô sendo atacado Por mais pessoas Da comitiva dele A grande real, assim É que enroscou um pouco A coisa pra mim Pelo que o jogo falou Deixa eu ver Se o Bracers me ajuda Ai, caraca A onda é muito forte, cara Eu vou ter que realmente Mandar uma fuga aqui Não rolou Eu me antecipei um pouco Eu acho que nesse combate aqui E como vai vir alguém Ajudar ele ainda A situação pode azedar Um pouquinho pra mim É bom que eu vou marcar Ascent N Bom, deu pra explicar Mais ou menos a mecânica Vocês viram que tem um navio ali Que não se defendia Ele é um navio de mercador Mas dentro da comitiva ali Do grupo que ele faz parte Muitas vezes tem Cara, esse cara tá me atacando, né? Nossa, agora eu tô muito lascado, tá? A gente tem uma situação tenebrosa aqui Eu vou alimentar minha tripulação E a gente vai tentar sair dessa tempestade aqui Talvez ele desista, né? Mas como vocês puderam ver aí Realmente É um navio aí da Company Royal Ele tem um próprio Magnetita Que eu preciso também Mas eles estão níveis muito altos, né? Muito acima de mim Eu preciso melhorar Eu preciso estar mais preparado Pra esse combate O que já mostra aí pra vocês A dificuldade do jogo Isso aqui é só o PVP, né? O que é interessante também A gente lembrar Aliás, isso é só o PVE, né? Eu acho que o PVP É onde realmente vai dar profundidade E tal A gente vai sair dessa região Da tempestade E olha como o jogo é bonito, mano É bonito, né? É surpreendentemente bonito Eu sabia que ele era bonito Mas as vezes que eu joguei Ele era muito mais simples, né? Era muito mais voltado pra gameplay E tava muito menos acabado, né? Hoje em dia Realmente o jogo tá bem Tá bem avançadinho Ó, esse aqui eu preciso De uma crowbar nível 1 Isso vai ser bom Vou mostrar pra vocês A atividade Uma das atividades do jogo Você tem várias atividades De farming no game, tá? Uma delas é pegar os navios Que tão caídos Que nem esse aqui Então a gente vai Chegar bem perto dele Peraí Harvest Jout E aí vai aparecer Esse minigamezinho Eu tenho que clicar Quando o negocinho Tiver na barra verde, tá? Em resumo É isso Nesse caso aqui Eu tô colhendo alguma coisa Não é o navio Vocês podem ver Que tem um simbolozinho De foice ali Essas ferramentas A gente tem que ir comprando elas, né? Mas a grande verdade Opa Liberei muito rápido Calma Beleza Eu vou pegar Forcei a abertura E a mesma coisa Mudou só a ferramenta Tá vendo? Que legal A ferramentinha muda O minigame é sempre mesmo É um negocinho rodando E você tendo que clicar Quando tá no verde O legal Bom, então eu peguei As coisas Tem o metal Velas velhas Pregos Bombas de morteiro Que é bem interessante Um kit de reparo Enfim A gente vai pegar tudo E você tem esse tipo De atividadezinha De farm Durante toda A sua gameplay Eu vou circular aqui Eu tenho algumas outras coisas Pra mostrar pra vocês Vocês podem ver Que aqui tem bastante coisa Eu peguei ali um pouquinho De mato também Foi meio que sem querer Eu nem queria Mas tudo bem Isso aqui é o tipo de coisa Que dependendo da região Tem muito E aí se tiver muito Naquela região Ele não vai valer tanto Tá? Mas às vezes Em uma região que não tenha Uma região que não tenha Esse tipo de planta Esse tipo de coisa Você vai conseguir vender Você vai conseguir vender isso Por uma grana melhor Então sim Você pode ser um pirata Então que nem eu tô sendo aqui Tô atacando Tentando roubar mercadores Ou você pode ser um mercador Você super pode fazer Rotas de venda Pegar itens mais baratos Num lugar E vender eles Por mais caro Eu espero que essa mecânica De mercador Seja bem valorizada No jogo Que ela pague bem Porque eu acho Que vai ser bem interessante Se no multiplayer Tiverem mercadores Pegando as coisas E fazendo essas rotas De comércio E a gente não ficar só E não for todo mundo pirata Se for todo mundo pirata Eu acho que o jogo Não vai ser tão legal Quanto ele pode ser Vocês estão vendo Que tem uns tubarões Aí na água A gente pode farmar Esses tubarões Eu vou mostrar pra vocês Como que a gente pesca tubarões Agora Só que pra isso Eu preciso chegar ali A gente vai desembarcar Eu vou mostrar Algumas mecânicas Do jogo lá dentro da ilha E depois a gente vai pescar tubarões E nessa hora Eu acho que daqui a pouco A gente já consegue Já consigo dar um pouquinho Mais da minha opinião Sobre o game Caralho É muita gente E aqui tem player Tem player ali Como vocês puderam ver Players online E tudo mais E tá aí Meu pirata Galera chega Recebe a gente O visual do jogo Tá bem interessante Tá bem bonitinho Não tem muita animação ainda É um beta Nos rolls e tal Mas no geral Tá funcionando Aqui a gente consegue Cozinhar no jogo Então a gente pode Por exemplo Pescar Então olha aqui Eu tenho carne crua Eu quero cozinhar Pra minha galera Então eu vou fazer Um bifinho pra eles E aí vira aquele Combustível de velocidade Que a gente usa Com certa frequência Aqui é um tipo de lugar Que a gente consegue Pegar alguns contratos Alguns contratos De nível mais alto Que nem vocês podem ver Nível 6 Nível 2 E a gente pode Pegar esses contratos Isso aqui Isso aqui precisa melhorar Porque você vê que ele aceita Ele tem todo um rolezinho Não consigo fazer nada Nessa hora Tem que esperar Ele terminar Aqui a gente tem As caçadas As caçadas também São bem interessantes Eu tenho uma só pra fazer É bem difícil É um PVE mais nível alto E aí a gente tem Algumas mecânicas Como por exemplo Aqui o Hawker Vamos ver Hawker O que você é de venda Eu acho que é de recursos Provavelmente é isso mesmo Então é isso A gente pode por exemplo Comprar blueprint Isso aqui é blueprint de navio Já vou mostrar como funciona Munição Kit de reparo Comida Água Tudo isso aqui Que ajuda bem Ou eu posso vender Coisas aqui também E aqui aparece o valor E aparece que ela está pagando Abaixo do mercado Então não é interessante Realmente eu já achei gente Que pagou cerca de 60 Por cada lamba cloth Então você percebe E aqui tem também Os itenzinhos marcados Para a missão Então você percebe Que tem uma variação de mercado Isso é um negócio Que é muito difícil de fazer E se a Ubisoft fizer A gente vai ficar bem feliz Eles vão chegar Num ponto bem legal Aqui a gente tem O trader de commodity E eu acho que eu tenho Uma quest para entregar aqui Que é o supply and demand Então cliquei Atualizou o meu contrato A gente fez a entrega E a gente ganhou Alguns itens aí E aí que tal O negócio desse jogo E a grande história dele É esse mundo aberto Tem uma história principal Que está acontecendo Mas no final das contas É muito sobre a exploração Sobre você crescer E sobre você fazer o seu nome Como um grandioso pirata Então por exemplo Agora que eu finalizei essa missão Eu ganhei este baú Aqui né Deixa eu ver se aparece Aqui é o baú O Sand and Cosmetics Ele é um baú Que vale muito dinheiro Tá Mas quando você abre ele Ele também te dá Alguns itens Como por exemplo Uma vela E cores Para a minha vela Ou para o meu navio Enfim Então muitos dos itens Você vai ganhar Para você poder fazer Essa rotação Principalmente visual Para você deixar O seu navio Bem a sua cara Alguns lugares Eles são interativos São interativos assim Outros não Então eu tenho Eu tenho que liberar As blueprints A sua frota de navios Tem o set Feito Tem o set Fechado Eu peguei o amarelinho Mas eu poderia Personalizar cada um deles Diferentinho Vocês estão vendo E fica bem legal Um visual bem bacana No game Fica bem com carinha De pirata Então eu quero mudar A cor aqui Do navio Então você consegue Realmente personalizar Inclusive a roupa Da galera Olha aí A roupa da galera Também que está no navio Você consegue personalizar Isso aqui é óbvio Que a gente está falando Da parte estética Mas a gente também consegue Personalizar em alguns Outros navios A questão das armas Então onde eu quero Colocar os canhões O tipo de canhão Que eu quero colocar Então tem o demi-cannon Tem o cover E todos eles vão ter Tipo assim Esse aqui é melhor Para curto Esse aqui é melhor Para longo Esse aqui é mais rápido Para recarregar Esse aqui é mais demorado Então você tem que colocar Na posição do seu navio Esse navio por exemplo Tem frente, esquerda e direita Então você posiciona Os seus canhões De maneira estratégica E lembra de na hora De combate Você realmente Utilizar o canhão Ideal para a distância Para o momento Que você quer A gente tem também Uns attachments Eu não sei porque Não está aparecendo aqui Mas o furniture tem também Que são móveis Que vão melhorar O seu navio Então esse aqui Me dá mais 10% De reparo Esse aqui Me dá mais dano Da arma frontal E esse aqui É o Major Frunito Me dá mais stamina Enfim Me dá mais bônus Aí você tem que Realmente pensar Na build do seu navio De maneira Mais complexa Eu quero jogar de Hunter Só porque eu vou Eu queria mostrar Depois para vocês O Hunter como é que é A personalidade E é legal Porque é uma mecânica Que você não vai evoluindo O navio E ignorando os anteriores É importante que você Mantenha Outros navios Em mãos A gente tem aqui Algumas outras coisas Como por exemplo O carpinteiro Você pode falar Com o seu carpinteiro E você vai usar ele também Para craftar itens E ferramentas Você lembra que eu Precisava de um pé de cabra Lá Eu já consigo fazer Aqui o crowbar 2 Nele Então eu já vou fazer O crowbar 2 Ele pede aqui Eu tenho 21 Ele pede 1 1 e 1 Então que é o crowbar 1 Ele evolui Então essa é uma ferramenta Que você evolui E esquece a outra E vou melhorar A minha lança de caça Também Vocês já vão entender O porquê Isso aqui seria Para pegar Os 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 negolinhos Os negolinhos Melhor E tal E é isso aí Então estamos já Upados nas ferramentas Que é o que o ferreiro faz E aqui a gente tem O blacksmith O ferreiro E o blacksmith Ele tem uma função Também muito importante Que é a de craftar As armas Dos seus Navios Então os tipos De canhões E tudo mais Tudo isso você vai ter que Organizar aí bem Por exemplo Já liberou aqui Pelo jeito alguma Novas ferramentas Ah não É porque eu estou liberando As novas ferramentas Está lento Ainda está aparecendo Na tela Mas enfim E ele vai Me ajudar nessa parte Aqui a gente tem a panela Como eu mostrei A gente pode refinar Minérios Então você pode vir até aqui Às vezes você vai pegar Um minério bruto E você vai refinar Este minério Porque às vezes você vai Ou vender Ou fabricar Coisas com esse minério Deixa eu mostrar aqui Então posso refinar Meus itens E aí eu posso Contratar aqui O da refinaria Melhorar os meus itens E com isso é aquilo Ou você vai usar Para fazer Navios melhores Mais peças Que vão solicitar Itens refinados Ou também Para vender Então você vai pegar A madeira Num lugar Você vai vir aqui Você vai pagar Para refinar E aí você vai ter que Viajar com isso E vender em outro lugar Mas no meio do caminho Você pode ser abordado Por piratas Olha que loucura Beleza Aí outra coisa Que eu queria mostrar Para vocês aqui É da roupinha Mas eu não estou lembrando Aonde que eu troco Minha roupinha Não é aqui É no espelhinho Talvez seja No Vanity Atelier Eu não tenho certeza Eu acho que é É isso aqui mesmo Então a gente tem As roupinhas aqui Exibidas E você começa Com umas roupinhas Bem meia boca mesmo Mas você consegue Rapidamente Montar o seu pirata E ficar estiloso Afinal de contas O mais importante De um pirata É a sua roupa Então é bem caro São bem carinhas As roupas Mas você pode ver Que eu botei Um chapéuzão Um tapa-olho E aí eu poderia Por exemplo Colocar um belo colar No meu pirata Para ostentar o ouro Que ele carrega Ou mesmo Uma nova jaqueta De pirata Mas como vocês podem ver É caro É bem caro mesmo Então eu vou economizar Porque o dinheiro Realmente é um recurso Que a gente usa Aqui a gente tem As coleções também Estão separadinhas aqui Eu acho que eu consigo Eu não sei exatamente Como que eu consigo Equipar os negócios Que eu tenho Mas enfim Só para vocês entenderem Que também tem Toda uma questão Cosmética Dentro do game E a gente pode trocar A aparência física Deixa eu ver como é que é Eu nem testei isso aqui Eu posso trocar A aparência física A qualquer momento Deixar uma pirata Com a outra cara Mas eu gostei desse pirata E eu não quero Fazer alterações Então isso aqui É o que a gente tem Em San Esqueci San Dennis Sei lá Esqueci o nome Desse lugar aqui também E agora enquanto eu vou mostrando Por que você troca De navios De novo Apertando o tab Aqui eu tenho acesso Ao meu cargo Então por exemplo Aqui a gente tem Um mapa do tesouro Então adicionei aqui O mapa do tesouro E é clássico De jogo de pirata Ele vai me mostrar Algumas dicas do lugar Onde tem tesouro escondido A gente tem aqui Agora minhas ferramentas Estão atualizadas A gente tem a minha Frota de navios E a gente tem Como eu já tinha mostrado Para vocês A questão da infâmia A fama Do seu Pirata E isso vai te dar Acesso A novas ferramentas No game Para sair Você pode ir andando Até o navio Ou segurar o Z E aí o Z Vai te mandar para lá Eu estou com o meu navizinho Eu vou Simplesmente navegar E eu vou mostrar para vocês O porquê que outros navios Ainda serão utilizados Neste caso em específico Porque esse aqui é um navio De caça Então é a mesma coisa A gente só tem uma galerinha Menor Meu navio está bonitinho Pelo menos Eu estou indo totalmente Contra o vento Você pode ver que ele anda Bem menos Mas no caso É para lá que tem tubarão Eu queria caçar tubarão Eu vou sair um pouquinho Contra a correnteza Enquanto isso Eu acho que já está na hora Da gente conversar um pouquinho Sobre o que eu achei do jogo Cara Vamos lá Eu gostei do jogo É legal É divertido Ele é um negócio Bem para nicho Ele é bem para quem gosta De coisas de pirata Tudo mais Eu acho que ele não faz Concorrência com o Sea of Thieves Ele realmente é bem diferente Do Sea of Thieves Tem uma pegada bem diferente Mas eu acho que ele disputa Público com o Sea of Thieves Então o público Que gosta de jogos de pirata Talvez realmente Intercalasse entre esse e outro Eu gostei real do jogo Ele é realmente divertido Mas eu tenho uma questão Com esse jogo Apesar dele ser um jogo legal Apesar dele ser um jogo Que eu estou me divertindo Eu me questiono muito Sobre as decisões Em cima desse jogo Então ainda bem Que eles não lançaram ele Junto com o É para isso que você usa Esse barquinho Entendeu né Para caçar tubarão Esse é literalmente O barquinho de caçar tubarão E aí você pode pegar E aí os tubarões Vão dar mais Vão ser mais rentáveis Vão dar produtos melhores E esses produtos Você vai refinar Vender e tudo mais Ou alimentar a sua tripulação Enfim No começo do jogo Você começa só com esse barquinho Que é meio osso O começo do jogo Como eu estava falando Enquanto eu vou pegar Mais uns tubarões aqui Eu achei o jogo legal Achei o jogo divertido Mas eu acho que esse jogo Infelizmente Vai flopar E infelizmente Porque eu gostei do jogo Eu gostaria que esse jogo Tivesse realmente Fosse ativo É óbvio Eu posso estar erradíssimo E eu espero estar errado Porque eu realmente gostaria Que esse jogo Fosse um sucesso Eu gostaria que ele Tivesse um público Eu com certeza Vou jogar ele Esse aqui é outro jogador Eu posso me juntar Ao grupo dele Inclusive jogar em multiplayer O jogo mesmo fala Que é bem mais legal Eu queria que esse jogo Fosse um sucesso Mas eu acho que não vai ser Apesar de ele não ter Data de lançamento ainda E eu acho que isso vai ser Fundamental para o sucesso Desse jogo Por exemplo Esse ano Se ele lançar Ele vai passar batido Porque tem muitos jogos Incríveis passando batido Esse ano Porque Apareceu Apareceu alguma coisa aqui Tem um strange sightings Mas está falando perto Mas está longe pra cacete Então manos É o seguinte É um jogo legal É um jogo que depende Muito da comunidade Porque que nem eu falei O PVE vai ter uma hora Que a gente vai dominar O PVE E não vai ter graça E aí vai depender Do PVP Para ele ter Realmente um desafio Ou seja Depende de ter pessoas ativas E pessoas ativas Nesse jogo Vai ser muito difícil Porque se não me engano Eu não sei se eles mudaram isso Mas eles estavam vendendo Esse jogo muito caro Estava com um jogo Triple A E eu entendo o motivo É um jogo que custou caro Para o Ubisoft Que tem uma questão De servidores e tudo mais Mas mano Esse é um jogo Que jogos inacreditáveis Estão passando batido Tá E aí eu fico muito preocupado Com o fato de um jogo De nicho Como que ele vai ser De novo Não é minha vontade A minha vontade É que esse jogo Seja um sucesso E eu espero de verdade Que eu esteja errado Mas eu honestamente Infelizmente Acho que eu não estou enganado Eu não acho Que é um jogo Que infelizmente Ele vai Não sei também Depende um pouco Da data de lançamento Se eles pegarem Uma data Uma época meio seca De lançamento Pode ser que a galera Abrace Se junte Para competir e tal Se pegar uns streamers Muito bombados Que gostem muito Sabe Tipo aí a comunidade Desse streamer Vem Abraça o jogo Talvez até role Assim O pessoal pedindo ajuda Para fazer missões Mas eu não vou fazer não Então assim De novo A minha vontade O meu desejo É que esse jogo Dê muito certo Mas eu acho Que ele vai flopar Por causa desses negócios Tá saindo muito jogo Agora a gente vai ter a beta Até dia 28 Se você tiver a chance De jogar Jogue Inclusive eu vou aproveitar Que você assistiu até aqui Se você assistiu até aqui É o seguinte Eu vou esconder Dois códigos Da beta Nos comentários Desse vídeo A Ubisoft Ela fez um joguinho No discord E era um mistério Eu fiquei mais de uma hora Para resolver Para pegar essa chave de beta Para você Então se você assistiu até aqui Você merece uma chave de beta Vai estar aí na descrição Eu vou tirar algum número Tipo assim Vai ter algum lugar Que vai ter um ponto de interrogação Aí no lugar do ponto de interrogação Ou do underline Você tem que completar Com um número De 0 a 9 Então é isso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vai ter duas keys Aí na descrição E talvez se eu jogar isso em live Hoje eu sorteio Uma terceira key Em live Então se você viu Esse vídeo no lançamento Se você chegou até aqui E pegar uma key Se você pegar uma key E resgatar Direto no play lá Resgatar aqui Manda nos comentários Só para eu saber Que você pegou aqui Mas tem que ver Se você chegou É um vídeo longo 33 minutos apresentando o jogo Tem bastante mecânica E eu realmente queria ser mais pontual E acho que deu para entender Porque eu queria ser mais pontual Espero que o jogo seja Que ele vá bem Espero que ele tenha Uma nota alta Nos metacritic Nos opencritic da vida E que ele consiga Montar uma comunidade Porque eu gostaria muito De ver mais sobre esse jogo De ver o futuro desse jogo Sabe? Tipo de jogar De construir a minha história Como pirata E de exibir os meus itens E tudo mais Que ele não tenha Maneiras muito predatórias De ganhar dinheiro E tudo Eu acho que é o tipo de coisa Que realmente pode fazer Esse jogo ser legal Eu não estou surpreso Com ele ser legal Eu já tinha jogado ele lá Na C3 E eu já tinha achado ele legal Mas eu realmente Só me preocupo Porque eu acho que Ele não vai ter um lançamento Muito pleno Depende muito da data Espero que a Ubisoft Acerte muito a mão Nesse lançamento Porque mano Eu adoraria Que esse jogo fosse um sucesso Tá? Mas é óbvio Que se você falar para mim Pô Pati Mas tem 15 jogos Que está na minha fila Para comprar antes dele Eu juro que eu entenderia Eu acho que se ele fosse Free to play E se ele fosse free to play Na época certa Era sucesso garantido Tá? Eu não sei se eles mudaram isso Eu não dei uma pesquisada E também Que eu saiba Eles não anunciaram Uma data final Mas eu realmente Acho que o jogo Está bonito Está divertido Ele tem uma ideia legal Ele funciona bem Até o momento Assim né Às vezes o jogo funciona bem Numa dessa Mas no lançamento é ruim Não dá para saber Necessariamente isso Mas mano Mas a experiência que eu estou tendo aqui Está sendo muito gostosa Cara Está sendo muito 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 É Fulfilled Não sei como é que seria a palavra Está sendo muito satisfatória Mano Enfim Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vim Pesquei meu tubarãozinho Vou desembarcar em St. Anne Arrumar o meu navio E até o dia 28 Eu vou jogar isso aqui Eu quero ver o máximo Que eu consigo pegar nessa beta Ver se eu consigo pegar Uns navios melhores Não quero jogar muito também Porque esse Wipa Vai me desanimar Mas de novo De tudo Não é um jogo nota 10 Não é um jogo Nem acima de 90 Metacritic Talvez Eu acho que nem acima de 80 Ele acho que deve pegar uns 75 Com sorte deve pegar uns 80 e pouquinho E já vai ser bem legal Porque ele é um jogo de nicho Ele é um jogo de comunidade Eu espero sim Que o jogo seja um sucesso Infelizmente eu acho que não Mas o que depender de mim Eu jogarei Trarei vídeos Trarei cortes Porque realmente o jogo está bonito Eu estou me divertindo O jogo está interessante Vocês veem Mano Eu estou jogando esse jogo aqui Com dois grandes jogos Um terceiro grande jogo para lançar Então A minha expectativa É positiva para o game Espero que a Ubisoft Consiga fazer um bom lançamento Que vai ser legal Certo? E não mais é isso Mas me conta aí as suas impressões Me conta se você tem plano Se você é apaixonado pela temática Se você é fã do C-Optives e vai ficar Se você é fã do C-Optives e vai vir para cá Quero saber a sua opinião Espero que vocês tenham gostado do vídeo 100% honesto com o que eu achei Mas mais uma vez Agradeço a Ubisoft Por me fornecer esse acesso antecipado A gente vai ter mais conteúdo aí Nos próximos dias Em live E provavelmente algum vídeo vertical também E espero que vocês tenham gostado Fechou? É isso Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis E tchau